Diblu solta o som, toca Diblu toca, Diblu solta o som, toca Diblu toca O meu marido é safado, mas safado é amante E eu que sou fiel no batente a todo instante E a safada da mamada quer tirar a onda com a minha cara Vou mostrar disposição, vou quebrar essa mamada Ah se eu fosse bandida e tivesse uma arma na mão Dá vários tiros na mamada com o meu brinquedo G3ão, ah se eu fosse bandida e tivesse uma arma na mão Dá vários tiros na mamada com o meu brinquedo G3ão e... Ah se eu fosse bandida e tivesse uma arma na mão Quebra essa mamada, mas ela correr pela vida então Pega essa mamada, mas ela correr pela vida então Pá, pá, pá mamada Namada, mamada, mamada, mamada O meu marido é safado, mas safado é avante Eu que sou fiel, no batente a todo instante E a safada da mamada, quer tirar onda com a minha cara Vou mostrar disposição, vou quebrar essa mamada Ah, se eu fosse bandida e tivesse uma arma na mão Dona vários tiro, na mamada com meu brinquedo G3ão Pega essa mamada, dá porrada na mamada Quebra essa mamada, faz ela correr pelada Então pega essa mamada, dá porrada na mamada Quebra essa mamada, faz ela correr pelada Então pega essa mamada, dá porrada na mamada Quebra, quebra essa mamada, faz ela correr pelada Então, plá, 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 mamada Pega essa mamada, dá porrada na mamada Pega essa mamada, faz ela correr pelada Então, plá, 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 mamada Mamada, mamada, mamada Então pega essa mamada, dá porrada na mamada Pega essa mamada, faz ela correr pelada Então, plá, 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 mamada Pá, pá, plá, mamada Mamada, mamada, mamada Mamada Tipo o sol do sol Toca, tipo, toca Tipo o sol do sol Toca, tipo, toca Tipo o sol do sol Toca, tipo, toca Tipo o sol do sol Tipo o sol, tipo o sol, tipo Tchau.